Os Correios abriram um concurso para selecionar desenhos que podem virar selos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Para participar, basta enviar o desenho até o dia 2 de abril pelo aplicativo de celular Meu Rio 2016 ou no link www.rio2016.com.br. A cartela dos selos vencedores no concurso terá uma tiragem de 45 mil exemplares e será comercializado a partir de junho deste ano.